O bebê tubarão está nadando pelo mar. Ah, olha! Todos os brinquedos favoritos do bebê tubarão estão ali! Amigos, vamos seguir o bebê tubarão! Uau! Acho que estamos em uma terra mágica de brinquedos! Tem tantos brinquedos divertidos! Estou tão animada! Me pergunto, que brinquedo é esse? Uau! O bebê tubarão se transformou em um ursinho de pelúcia! Que fofo! O ursinho duro duro de pelúcia Duro 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 O ursinho duro duro de pelúcia Esse ursinho é tão macio e fofinho! Vocês podem abraçar o ursinho se estiverem tristes ou com medo Que brinquedo devemos nos transformar agora? Uau! É um robô forte e corajoso! Amigos, vamos fazer a dancinha do robô com o bebê tubarão! Ic-chic! Ic-chic! Hum... Esse brinquedo tem rodas! O que pode ser? Uau! O bebê tubarão se transformou em um caminhão monstro de brinquedo! Vrum-vrum! Lá vamos nós! Caminhão monstro Caminhão monstro Caminhão monstro Caminhão monstro Uau! Esse é o caminhão monstro mais rápido que eu já vi! Que irado! Que brinquedo pode estar nessa última caixa? Estou tão curiosa! Ah! O bebê tubarão foi para o mundo dos videogames! Que tal jogarmos um jogo com o bebê tubarão? Uhul! Bebê tubarão Duru, duduru Tão empolgante Duru, duduru Tão divertido Duru, duduru Jogo de tubarão O bebê tubarão chegou ao fim do jogo! Muito bem, bebê tubarão! Ursinho, duru, 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 robô! Duru, 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 caminhão, monstro! Duru, 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 videogame! Bebê tubarão, brincar com brinquedos é muito legal! Mas se transformar neles é ainda melhor, não é? Hã? Você quer se transformar mais? Hã? Hã? Certo! Podemos fazer mais transformações na próxima! Até a próxima! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!